E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos aqui no Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista para mais um convite, uma boa notícia vai acontecer, mais um grande evento, para falar sobre ele, meu amigo Rodrigo Moura, que vai falar desse grande evento da corrida e caminhada da nossa Santa Casa, né Rodrigo? Isso mesmo, Orlando. Já estamos na terceira edição, teremos aí mais uma vez a nossa corrida e caminhada à saúde, o qual a Santa Casa está aí organizando, né? É com muito prazer que estamos aqui divulgando essa corrida mais uma vez. Teremos esse evento a ser realizado no dia 25 de agosto, então contamos com a presença de todos aí que quiser participar desse evento. Então a você amiga, você amigo, de todos os cantos do nosso país, em rede nacional especialmente para você esse convite, venham participar. No dia 25 de agosto, ali às margens do Lago do Taboão, nosso cartão postal de Bragança Paulista, acontece essa terceira edição da caminhada e corrida da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. Todos presentes, todos em busca de uma qualidade de vida, de uma qualidade de saúde cada vez melhor. E você não pode perder, todos os participantes serão ali homenageados e premiados, né Rodrigo? Isso. Lá, para quem fizer a inscrição, vai ter lá uma medalha de participação e também aqueles que estão com o objetivo até de chegar em primeiro, né? Aí também vai ter um troféu, né? Para cada situação, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e também para as categorias, né? Mas todos vão ganhar com isso. Além do incentivo que a gente dá à saúde, que é esse o nosso objetivo, é esse o objetivo da Santa Casa, né? Também o fato de estar lá, fazendo esse companheirismo, né? Estando com a gente lá, né? Para estar participando de um evento tão interessante que hoje está sendo muito divulgado aí, né? Não só na cidade e região, mas também no país inteiro, né? O esporte, a corrida em si, ela é um esporte que todos gostam, né? E quem pratica sabe como que é. E Rodrigo, aproveitando a oportunidade, fale para as amigas e os amigos como é que podem fazer essas inscrições. Então, para os funcionários, né? Para os profissionais aqui da Santa Casa, pode fazer no setor de segurança do trabalho. Então, nós fazemos aqui as inscrições e o pessoal já está também aderindo bastante aqui, né? Agora, para o pessoal de fora, é possível fazer a inscrição pelo site minhasinscrições.com.br. Lá ele vai localizar o evento da corrida e caminhada à saúde da Santa Casa, né? E lá ele pode fazer a inscrição dele também. Nós temos os lotes, né? O qual tem alguns descontos lá. Então, ele vai entrar lá e vai ver em qual ele consegue participar lá. E ali, além de tudo isso que você ganha, você ganha mais qualidade de vida. Você ganha o prazer imensurável de estar com tanta gente bacana, com tanta gente que busca exatamente isso que você está buscando. Mais saúde, mais prazer, mais qualidade de vida, mais interatividade com todos que praticam esse hábito saudável de correr e de caminhar. Complexo Hospitalar da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, especialmente pra você. Terceira edição da corrida e caminhada. Rodrigo Moura, comandando a festa, convidando a todos pra grande participação. Tchau. Tchau.